Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje nós vamos conversar com a mestra da culinária, Nídia La Femina, que vem falar do seu novo livro, Delícias, aliás, seu novo livro, não, seu livro de receitas, que eu espero que seja não só o primeiro de muitos, não é, Nídia? Delícias pra você. Agora, antes de começar a conversar com a Nídia, eu queria falar pra vocês de algo que aconteceu com a minha irmã caçula, Andréia. Eu não sei se todos sabem, essa irmã, na época, 13 anos atrás, ela tinha, portanto, 27 anos, ela sofreu um assalto em São Paulo, foi baleada, levou três tiros. E em decorrência desses tiros, ela ficou com uma lesão, porque esses tiros pegaram a medula dela, e ela ficou seis meses internada num hospital, e ela ficou com uma lesão do pescoço pra baixo, portanto, com uma limitação muito grande dos movimentos. Hoje, ela está numa cadeira de rodas, ela mexe um pouco os braços e as pernas, mas com muita dificuldade. No entanto, a sua limitação, a sua deficiência, é somente motora. Ela é uma pessoa inteligente, ela trabalha, ela é uma pessoa ativa, e não afetou a parte dela, como a gente diz, de cognição, de pensamento, nada disso. Muito bem, estou dizendo tudo isso porque ela precisou de uma consulta médica, a semana passada. Ligou, ela foi indicada para uma ginecologista, através da fisioterapeuta dela, aqui no bairro da Vila Rica, uma clínica nova, moderníssima, muito bem equipada, com especialidade em reprodução humana, esteroscopia, ginecologia, obstetrícia, e como ela tinha sido recomendada pela fisioterapeuta dela, ela ligou para essa clínica, marcou um horário, disse para a atendente que ela era uma deficiente física, se haveria alguém para ajudar. E a moça respondeu que não haveria problema. E a minha irmã dirigiu-se, então, à clínica, e lá chegando, quando foi introduzida a sala da médica, na hora de colocar a minha irmã na maca, que precisaria da ajuda, a médica já virou e falou assim, olha, mas vai ser muito difícil, não vai dar para fazer esse exame. Ela não vai conseguir abrir a perna. De uma forma extremamente grosseira, sem mover absolutamente um dedo para ajudá-la. E aí, minha irmã disse para a médica, doutora, eu avisei que eu precisaria de ajuda. Foi quando essa doutora se dirigiu à recepção, pediu para a atendente vir para ajudar, que depois, com uma certa dificuldade, colocaram minha irmã na maca, e a doutora, o tempo todo, ainda dizendo, não sei como é que você fazia esses exames em São Paulo, não vai ser possível realizar esse exame. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer para a senhora, doutora, que embora eu não esteja citando o seu nome, que, independente de raça, credo, cor e deficiência física, todos nós merecemos respeito e consideração, não é? A gente sabe que vocês fazem um juramento, e esse juramento faz com que vocês, ao lidar com o ser humano, tenham, no mínimo, tato e delicadeza, porque esse evento fez com que minha irmã ficasse muito mal, não é? Então, eu quero registrar isso aqui, inclusive, lendo o e-mail que minha irmã mandou para essa médica. Olá, doutora. Ontem estive no seu consultório pela primeira vez para nunca mais voltar. Pensei que, por ser da área da saúde, já estaria acostumada a lidar com pessoas portadoras de deficiência física, mas, ao ser atendida, percebi a total falta de sensibilidade e delicadeza de sua parte. Só fiz o exame necessário devido à insistência de sua secretária, que me ajudou e foi muito gentil comigo. Em todos esses anos, nunca vi uma ginecologista que nem ao menos examina as mamas de uma paciente, mas foi exatamente o que aconteceu. Espero que, com este e-mail, você reflita e perceba que sou um ser humano que não pediu para estar nessa situação e que o mínimo que eu merecia seria um pouco mais de cuidado, profissionalismo e atenção. Por favor, exercite mais a gentileza, pois não custa nada. Andréia de Lima Zevedo. Então, eu realmente gostaria de reforçar o que minha irmã falou, dizendo a essa médica que ela pense um pouco que isso poderia estar acontecendo com ela mesma, com alguém da família dela, antes dela agir com a rudeza que ela agiu. Certo? Então, é o recado que eu queria dar. Nidia, você desculpa. Não, eu também fiz muito bem. Tudo isso pode acontecer não só com a área de saúde, mas em repartição pública. Quantas vezes a gente sabe desse tipo de... Nossa, é verdade, discriminação. Não é? De discriminação, de pessoas que não têm o menor tato, né? Para lidar com o ser humano. Diferente de você, que é não só a mestra da culinária, mas é a mestra da gentileza. Como é que você faz para angariar tantos amigos? Eu soube que foi uma festa lindíssima. Graças a Deus, foi. Eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca esperei. Nunca esperei tanta gente, foram 380 pessoas. Que coisa. Eu fiquei muito emocionada. Foi uma coisa maravilhosa, viu? Que coisa. Maravilhosa, meu. Você sentia que todas as pessoas que estavam ali, é por gostarem de mim. Ninguém foi, ou por sociedade, aparecer em sociedade. Não, foram por serem minhas amigas. Com certeza. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Agradeço a todos. Agora, gente, há quantos anos, há quantos anos... Porque tudo, eu estava lendo a capa do livro, a orelha, como a gente fala, e você conta ali que tudo começou numa brincadeira. Uma brincadeira, no aniversário de um primo meu, viu? Começou numa brincadeira. Eu tinha feito um jantar, e as amigas que tinham estado, falaram, ah, e por que você não dá aula? E foi justamente uma época em que eu estava precisando mesmo, que eu estava muito sozinha, né? Foi quando o meu filho tinha saído para estudar fora, eu estava muito sozinha. Eu digo, não é, eu vou preencher. Eu fui para yoga. E o Shimada, o Shimada foi quem me orientou. Nidia, os filhos não são nossos, você vai trabalhar, faça algo que você goste. E eu comecei numa brincadeira, eu comecei com oito alunas. Comecei com oito alunas, terminei com quatro, mas continuei firme, viu? Estava gostando do que eu estava fazendo. Então, e por aí fui, que hoje eu já tenho... Há quantos anos? Quarenta anos. Há quarenta anos. Há quarenta anos eu estou dando aula. Quer dizer, porque você, na verdade, começou, vamos dizer assim, você dá vários tipos de curso. Eu comecei com ovos de Páscoa. Olha só. Eu comecei com ovos de Páscoa, bombons, essas coisas. Depois, eu não sou muito a chegada a chocolate. Então, não foi uma coisa que me prendesse. Aí, eu fui para São Paulo. Primeiro, eu fiz curso em Santos com Dona Gabi. E Dona Gabi, de onde estiver, deve estar muito feliz, porque, inclusive, eu faço um agradecimento, não é? E depois, fui para São Paulo, que eu precisava de algo mais. Fiz quatro anos de curso com a Nivalda Guazelli. E dali, eu comecei com meus cursos, comecei dando. Eu vinha de São Paulo, já dava aula. Em Santos. Olha que maravilha. Ih, comecei a me... Eu gosto muito de cozinha, viu? A cozinha, para mim, é... É tudo, né? É tudo. Vamos falar já, já. Vamos lá. Vamos lá.